Ontem eu estava fazendo um treinamento aqui com a Scully, até postei nos stories lá do Instagram, se você não viu e se passou 24 horas você vai perder, mas eu estava treinando a Scully a ficar no ambiente externo e nesse ambiente externo ela tinha que ficar em cima do tronco, em cima desse tronco eu recompensava ela. Dentro do Manual do Cão Ideal eu explico o passo a passo de como fazer isso, de como conseguir isso com seu cachorro. E eu estava fazendo isso com a Scully ontem, e aí me surgiu, a pessoa estava passando, ela me surgiu com uma dúvida, uma vizinha estava passando e falou assim, ''Ah, tudo bom, que legal, né? Eu sou novo aqui onde eu estou, né? Eu, né? Eu'' ''Ah, tudo bom, que legal, que legal, queria que meu cachorro fizesse isso, mas ele não sabe nem da pata'' e ela falou assim. E aí me veio na cabeça um negócio que se chama o dono, dono pata, dono pato, dono pata. Se vocês pegarem e entenderem o pato, o pato é um bicho que ele faz tudo pela metade, ele não faz nada direito. Ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos, ele anda mais ou menos, o que mais? Ele faz tudo mais ou menos, ele não faz nada, 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 nada direito. E o dono pato, a dona pata, o tutor pato, a tutora pata, é a mesma situação, faz tudo mais ou menos. Não ensina o xixi e o cocô direito, não ensina o cachorro a não pular direito, não ensina o cachorro a andar na guia direito, não ensina o cachorro, não ensina nada direito. Faz tudo pela metade, tudo mais ou menos. E essa pessoa, né, que veio falar comigo, ela entrou nesse, ah, meu cachorro não sabe nem dar pata, imagina fazer isso aí que você tá fazendo. E na hora eu falei, ah, mas isso aqui é fácil, não precisa ser, tá, não sei o que, eu ensino, né, eu ensino dentro do Manual do Cão Ideal, ah, o que que é isso? Aí expliquei o que que era, nossa, que legal. Ela assistiu uma aula que eu mandei pra ela, uma aula de, dos primeiros passos. Se você quiser assistir essa aula, me manda um direct também, que eu envio essa aula pra você, manda um direct no Instagram, que eu envio essa aula pra você. E aí ela, não sei se assistiu ou não, mas eu mandei pra ela o direct. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, falei, gente, existem mais pessoas que também são donos, tutores, pais ou mães, patos. Por quê? Eles começam a fazer alguma coisa com os seus cachorros e não terminam. Essa é a primeira coisa. Você começa um processo de treinamento e você não termina aquele treinamento. E aí, o seu cachorro vira um cachorro pato, um cachorro pata, que fica. Não sabe andar direito, não sabe voar direito e não sabe nadar direito. É o típico cachorro pato, não sabe fazer nada direito, faz tudo errado, tudo bagunçado, tudo do jeito mais ou menos, né. E... E tá tudo bem, né, tem gente que gosta de viver assim, fazendo as coisas pela metade, fazendo as coisas desse jeito, Mas aí não dá pra reclamar que o cachorro tá... Ah, meu cachorro não tá indo bem. Ah, meu cachorro isso. Ah, meu cachorro aquilo. Ah!